Olá, Internados Pensadores! Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e este é o Minuto Filosófico, no qual iremos abordar um pouco sobre a frase Na Era da Informação, a invisibilidade é equivalente à morte, dita pelo filósofo Zygmunt Bauman. Ora, se antes da internet os excluídos e as minorias eram os que pertenciam ao grupo dos considerados invisíveis para a sociedade, atualmente, em uma sociedade que está imersa quase o tempo todo nas redes sociais, outro grupo surge em tal invisibilidade, a saber, os que estão fora da internet, os que não interagem nas redes sociais ou não a possuem, ou seja, as pessoas consideradas offline. Por isso, para não se sentirem excluídas e nem se sentirem invisíveis, as pessoas acabam vivendo cada vez mais em função das redes sociais e da internet, expondo-se livremente, já que é no ambiente online que essas pessoas são vistas e lembradas e fogem da solidão. Mas qual é o preço que pagamos por estarmos toda hora imersos no mundo virtual? Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para sempre ficar sabendo dos próximos vídeos. Muito obrigado e lembrem-se, busquem conhecimento!